Ciclo de concertos e conferências, reencontros, memórias musicais de um palácio. O único ciclo nacional de música medieval e renascentista, todas as sextas e sábados de junho, no Palácio Nacional de Sintra. A memória árabe, o património português e a herança cosmopolita franco-flamenga, em concertos que refletem a época áurea do palácio. Ibañarnos emos nas ondas, cuantas aves desamare, amigo. Redes comigo a lo mare, te digo. Mais informações em www.parquesdesintra.pt Cuantas aves desamare, amado. Redes comigo a lo mare. Amado. 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 Amado.